Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, meu nome é Onivon, este é o canal Certec, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e desta vez pessoal, nós vamos, eu quero trazer aqui para vocês uma lista das 10 ferramentas para equipar a sua bancada de manutenção em celulares, tem pessoas que tem dúvida de quais são as melhores ferramentas ou quais são as principais ferramentas para iniciar ou até parar, já para montar e começar a trabalhar de uma vez por todas, eu quero mostrar aqui para vocês 10, existem outras, mas essas 10 que eu vou mostrar aqui são as principais que você precisa ter para daí iniciar aí a trabalhar profissionalmente com manutenção de celulares, tá bom? Mas antes da gente ir para o vídeo, eu peço encarecidamente que você já deixa o like aí, porque você sabe que deixando o like você fortalece aqui e você está dizendo para o YouTube que gosta do canal e quer receber novos vídeos todas as vezes que eu postar aqui, lembre-se você que é inscrito de verificar aí a sua inscrição, porque às vezes as pessoas, o YouTube não sei porquê, acaba desinscrevendo as pessoas aqui dos canais, então repare se você de fato está inscrito aí e se você não é inscrito, aproveite agora, inscreva-se em nosso canal, toda semana tem vídeo novo aqui e assim que você se inscrever, ative o sininho das notificações aí para você ser avisado todas as vezes que a gente postar vídeo novo e nos siga em todas as redes sociais, aqui embaixo na descrição tem todos os links que vocês podem me encontrar em outras redes sociais, tá bom? Então, dito isso, vamos ao vídeo. Ok pessoal, nós estamos aqui no site da Bangood e eu quero mostrar para vocês e lembrar já agora no início que todos os produtos que eu mostrar aqui para vocês, eu vou disponibilizar aí na descrição todos os links, então para vocês irem direto para tudo que eu estou mostrando aqui, vão aqui embaixo na descrição desse vídeo e acesse lá, eu já vou deixar o link direto para vocês cair nessas páginas aqui que eu estou mostrando, tá bom? Na minha na minha listinha aqui, eu estou com uma listinha aqui e na minha lista, o primeiro, a primeira ferramenta que eu coloquei foi uma fonte ajustável de bancada, preferencialmente uma fonte que vá de 0 a 30 volts e pelo menos aí que seja de 5 amperes, né? Eu estou aqui com uma página que mostra aí os mais diferentes modelos que a Bangood disponibiliza para você, aqui tem modelo para todo gosto e para todo preço, como vocês podem ver aí, eu vou deixar o link dessa página aí para vocês, para vocês darem uma olhada, né? Aqui temos diversos modelos, diversos mesmo, são muitos modelos e com diversos preços. Eu recomendo, se você não pode gastar muito, mas quer ter uma fonte muito boa, eu recomendo que você adquira essa Long Way, uma fonte que eu mostrei recentemente aqui no canal, esse modelo em específico vai de 0 a 30 volts e ela tem uma corrente aí, máxima de 10 amperes, o que é muito bom, muito bom mesmo. E o preço dessa fonte também está um preço muito bacana, R$194, você só vai pagar aí R$7,80 de frete, então vale a pena, né? Para você que faz manutenção em celulares, você precisa, cara, de uma fonte ajustável de bancada e essa daqui está no preço excelente. Aproveita aí, link na descrição, lembrando que eu ainda vou trazer um review, né? Eu já fiz um vídeo de unboxing mostrando aqui, vou deixar linkado esse vídeo também, mas vou trazer um vídeo de review mostrando mais alguns detalhes sobre essa fonte. Então vamos lá, o primeiro acessório já foi. Na minha lista também, eu coloquei aqui um multímetro digital. Também aqui tem a página com os mais diversos modelos de multímetros digitais, para vocês darem uma conferida de diversas marcas, né? Diversas configurações, mas eu recomendo esse daqui, que está num preço excelente, ele está com 31% de desconto, né? Ele custava R$158,00 e agora está custando R$109,00. Essa promoção só é válida até 6 dias, então corre e compra o Aneng Q1, né? Ele tem R$9.999 contagens, é um multímetro automático, é... True RMS completíssimo, eu já falei dele aqui no canal também, tem vídeo aqui falando sobre o Aneng. Excelente esse multímetro e esse preço, cara, vocês não vão encontrar nunca um multímetro como esse, com essas funcionalidades por R$100,00. É, tá, esse preço está muito bom. Então vamos lá, continuando aqui, já foi fonte, já foi multímetro, agora vamos entrar em um tipo de acessório que você precisa ter dos mais diversos modelos, que são kits de chaves de precisão, né? Caso você não saiba, né? Mas com certeza, se você já está interessado em fazer manutenção de celulares, você sabe que os parafusos, né? Que você precisa desencaixar lá, são parafusos sensíveis, são parafusos delicados, então requer chaves específicas, chaves de precisão, né? E você precisa de kits. Então, aqui tem diversos kits, esse kit que eu estou mostrando aqui, ele tem 61 bits, né? Para os mais diversos, para os mais diversos parafusos que você pode encontrar. E tá aí, R$94,00, mas eu tenho aqui outros modelos também, né? Em forma de kit, que vem inclusive com pulseira anti-estática, vem com pinça, vem com removedores, com abridores, esse kit tá custando R$99,00. Tenho esse outro kit aqui, que também é muito bacana, ele tem duas pinças, dois abridores, né? de diversos modelos, é bom também ter esse kit aqui. Temos um outro kit aqui, que é esse daqui, né? Que é a chavezinha já mais completa, é bem bacana, né? Ele acompanha esses outros acessórios aqui, ó, vale a pena. Tenho esse outro aqui, que eu achei bastante interessante, são 21 ferramentas, né? Um kitzinho bem completo, e o preço também tá bom, R$19,00, R$19,09. Então, tá aí, todos esses kits, eu vou deixar aqui na descrição, para vocês conferirem, tá bom? Aí vocês compram, de conformidade, né? Com as suas necessidades e com o seu bolso, logicamente. Agora, vamos entrar aqui, em um ponto, que eu acho que é crucial, para todo profissional que trabalha com manutenção, com coisas eletrônicas. Seja manutenção de celulares, seja manutenção de note, seja manutenção de desk, eletrônica em geral. Se você é um profissional, se você é profissional, você sabe da importância de proteger os equipamentos que você está trabalhando, da ESD, né? Da eletricidade estática. Muitos profissionais por aí, eles têm o que eu posso chamar de bancada cebosa, né? O cara não se preocupa em ter uma manta estática, o cara não se preocupa em manusear o equipamento dos seus clientes com uma luva anti-estática, o cara não usa uma pulseira anti-estática. Se você chegar em uma assistência e não ver, no mínimo, uma manta anti-estática na bancada desse camarada, não deixe o seu smartphone com esse cara, porque ele não é profissional. O cara que não se preocupa com a estática não é profissional. E aqui, nessa página, eu coloquei diversos itens que vocês podem adquirir, né? Para estar evitando aí que aconteça uma descarga eletrostática em uma placa-mãe de um smartphone. Você já imaginou? O smartphone está bonzinho, lá você vai fazer um outro tipo de reparo e você acaba danificando, por causa da estática, a placa-mãe. Você vai ter que desembolsar outra placa-mãe nova para o cara, né? Então, visando isso, aí tem aqui, eu tenho diversos itens. Pulseira, pinça, enfim, né? Mas eu separei alguns aqui que você precisa ter, porque são coisas baratas, aí você pode comprar até mais de um. O primeiro são luvas, pessoal. Nunca trabalhe sem luvas se você vai manusear equipamentos eletrônicos. Existem componentes e, principalmente, em placa-mãe de celulares que são extremamente sensíveis. Então, para você manusear esses circuitos, você precisa estar de luva, né? Então, daqui não é barato, cara. Um par de luvas, R$8,00, é muito barato, né? Você vai se proteger, vai proteger o equipamento do seu cliente e não vai correr nenhum perigo, né? Então, está aí, luvas antistáticas, compre uns dois ou três pares, né? Para já ter em estoque. Outro item que você precisa ter, que esse daí eu dou muito valor, é a manta antistática, cara, né? Para forrar sua bancada. Não desmonte um celular ou qualquer outro tipo de equipamento que seja, a não ser que seja em cima de uma manta antistática como essa, né? É um trabalho profissional. Vise pelo profissionalismo, né? Isso não é caro, cara. Uma manta dessa, R$33,00. Não é caro, né? Vamos lá. O outro item, aqui tem um outro modelo de manta. Outro item também que eu falo sempre para vocês, usem, é a pulseira antistática, porque não é caro. R$26,00 uma pulseira antistática. Está aí. E o que mais? Uma coisa muito importante, né? Quando você for fazer a limpeza, às vezes o circuito está com um problema só de mau contato e uma limpeza vai resolver o problema. E você tem que fazer essa limpeza usando álcool isopropílico e usando pincéis e escovas específicas para esse tipo de limpeza. Você não vai limpar com qualquer tipo de pincel. Você precisa usar pincéis antistáticos. Então, está aqui um jogo com oito pincéis antistáticos, R$24,00. Isso não é caro, né? Então, está aqui. Além disso, tem algumas pinças também que são antistáticas, né? Porque você fazer reparos em placa-mãe ou nos acessórios de uma placa-mãe do smartphone, você vai manusear componentes pequeníssimos. Então, você precisa manusear com pinça. E o recomendado é que você use pinças antistáticas também. Essas daí são antistáticas. Então, está aí. Um jogo aí de sete pinças, R$33,00. Mas, não é caro. Lógico, né? Você não vai poder comprar tudo isso de uma vez só. Você vai comprando aos poucos. Então, nós encerramos por aqui o kit antistático. Eu tenho certeza que com esses acessórios que eu mostrei aí, você vai estar seguro e vai poder prestar um serviço com mais profissionalismo para os seus clientes. Outra coisa que você precisa ter, logicamente, é um ferro de solda ou uma estação de solda. Uma estação de soldagem. O ferro de solda que eu recomendo é esse aqui da Mustol, que eu já mostrei aqui no canal. É um ferro que se mostrou de excelente qualidade. E é barato, R$36,00. Tem review dele aqui no canal. Eu vou deixar também aqui outra página com outros modelos e com modelos também para estação de solda. A estação de solda é um pouquinho mais caro. Mas, se você pode gastar, eu recomendo que você compre. Outra ferramenta também, para muitos, passa desapercebido. Mas, que faz total diferença na hora de você executar um reparo em uma placa. E, se essa placa for pequena, como é o caso das placas mãe de celular. São esses suportezinhos aí para você prender a placa, deixar elas apoiadas na medida para que você possa executar o reparo. R$39,00 uma plaquinha, uma amorçazinha. Parece uma amorçazinha. Uma amorçazinha como essa aí. Para você segurar a placa e poder fazer o reparo tranquilamente. Eu tenho esse modelo aqui. Tem esse outro modelo também, que é bem bacana. Esse outro modelo. Olha como é que a placa fica apoiada. Aí vai dar mais liberdade para você trabalhar. Olha a placa como é que fica. Que bacana. Isso facilita demais. Eu preciso até comprar uns suportezinhos desses. Isso facilita demais. Vale demais a pena. Eu tenho outros suportes um pouco mais sofisticados, que também são muito bons. Olha aí como é que fica a placa. São excelentes esses suportezinhos, pessoal. Aqui eu tenho outros modelos. Eu tenho esse da Kaisy, que é muito bacana esses modelinhos dessa marca. Olha lá. Isso é muito bacana para você manusear placas pequenas, cara. Muito bacana mesmo. Aí nós encerramos por aqui os suportes, né? Aí tem esse item aqui, que é fundamental, é essencial que você tenha. Malha dessoldadora. Cara, isso daqui salva vidas. Quando você precisa dessoldar ou remover um componente que está difícil, com a malha dessoldadora, o processo fica bem mais fácil. E é barato, R$19,00, né? Um item também, esse aqui é a malha dessoldadora, o item 7. Nós estamos aqui no item número 8, que é uma pinça, uma espécie de pinça para... Uma pinça de sucção a vácuo, né? Quando você vai manusear um componente minúsculo, você pode usar essa ferramenta daqui, ó. Ela tem um vácuo, ela vai segurar o componente, algum CI, alguma coisa do tipo, e você vai poder fazer o reparo ou a dessolda ou a ressolda com mais facilidade. Agora, os dois últimos itens que eu separei aqui, são itens que vão requerer um pouco mais do seu bolso, né? Mas que se você puder comprar, também vai te ajudar muito, né? E ele próprio vai pagar por ele mesmo, né? No caso, tem esse modelo aqui, mas eu vou disponibilizar outros modelos para que vocês deem uma conferida, né? Que são essas máquinas separadoras de LCD. Essa daqui é para iPhone e Samsung, né? É um pouquinho salgado? É um pouquinho salgado, né? Mas, para quem está trabalhando profissionalmente, você tem que saber que você precisa ter bons equipamentos e boas ferramentas para que você não perca serviço. Essa maquinazinha para remover aí, para separar telas de LCD. Muito, muito bacana. Aqui eu tenho outros modelos de separadores e coisas do tipo, vou deixar também na descrição. E, para fechar aqui a nossa lista, eu tenho esse item também, é um pouquinho caro, né? Mas, cara, isso daqui, ele facilita demais a tua vida na hora da manutenção, na hora de ver onde é que está o problema, na hora de diagnosticar, na hora de ter mais precisão, quando estiver avaliando o circuito, que é o microscópio, né? Esse daqui é um trinocular, né? E a resolução dele, deixa eu dar uma olhada aqui, a resolução dele é uma resolução... Cadê, cadê, cadê? Olha, o sensor, o sensor dele é um sensor de 13 megapixels, ele tem uma resolução aí de 1280x1024 para HDMI e 1280x720 para VGA, né? Muito bacana, muito bacana mesmo, ele vem completo com essa... com essa... com essa bancadinha, enfim, né? Tem outros modelos aqui também, eu vou deixar no link na descrição para vocês. Vocês podem conectar a um monitor que tenha entrada HDMI ou então um monitor com VGA, né? Aí vocês podem fazer aí. Mas tem outros modelos que são um pouco mais baratos, alguns que eu até já mostrei aqui no canal, né? Aí fica a critério de vocês aí avaliar qual melhor é para vocês, para a necessidade de vocês, para o bolso de vocês, né? Tenho esse daqui, ele é um pouquinho caro, 1.284, né? Mas também ele tem uma... uma precisão melhor, né? E eu tenho esses outros modelos aqui, ó, né? Que aí você encontra a partir de 200, 300, 800 e por aí vai. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para vocês darem uma olhada aqui nesses que tem aqui, né? Aí fica a critério de vocês avaliar a melhor escolha. Então, pessoal, chegamos aí ao fim dessa lista das 10 ferramentas para equipar a bancada, a sua bancada de manutenção de celulares, né? Lógico, né? Praticamente são poucas as pessoas que terão condições de comprar tudo de uma vez só, né? Eu estou fazendo esse vídeo querendo dizer que você precisa comprar tudo agora. Agora, eu estou trazendo aqui essa dica para que você tenha noção do que comprar, né? Para que você não esteja comprando, digamos, uma ferramenta que não vai ter tanta utilidade. Porque muitas das vezes a gente compra ferramenta que raramente a gente usa, né? Então, eu fiz essa lista aqui para trazer ferramentas que eu tenho certeza que você vai usar no seu dia a dia aí fazendo manutenção de celulares, smartphones e tablets. Então, está aí as dicas, né? Aproveitem aí as promoções. Os preços estão muito bons. Lembrando que a Banggood é um site 100% confiável. Eu venho falando da Banggood aqui faz muito tempo. Acredito que mais de 3 anos que eu falo da Banggood, que eu compro lá, que eu sou cliente. Nunca tive problema, né? E tudo que eu compro chega. Então, não tem como não recomendar essa loja. Qualquer outras dúvidas, se você achou que faltou adicionar aqui alguma ferramenta, coloque aqui na descrição e quem sabe a gente pode fazer um segundo vídeo falando aí sobre essas outras ferramentas que eu acabei deixando passar ou acabei esquecendo. Uma ferramenta que eu estou lembrando agora aqui, que eu deveria ter colocado nessa lista, mas não ia ser top 10, né? Seria um osciloscópio, que é também uma ferramenta um pouco mais cara, não é todo mundo que pode adquirir, né? Um bom osciloscópio é na casa de mil reais para cima. A gente pode falar sobre isso em um próximo vídeo, tá bom? Então, eu espero que essas dicas aqui tenham sido valiosas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Lembre-se que tudo que eu mostrei tem link aqui na descrição. Então, acesse aí, dê uma olhada. Lembrando que lá na Banggood você pode comprar no cartão de crédito nacional. Você pode dividir, você pode pagar também via boleto bancário. Você pode pagar via PayPal também, né? Ah, e cartão de crédito internacional e outras formas que também tem lá no site. Deem uma olhada, deem uma conferida, que eu tenho certeza que vocês logo, logo estarão aí com as novas ferramentas e ganhando muito dinheiro fazendo manutenção em celulares, tá bom? Lembre-se de deixar o seu like e avaliação nesse vídeo, porque é muito importante. Isso nos ajuda muito mesmo. Deixa aí o teu like e deixa aí a tua avaliação. Compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!